A gente é o terceiro sargento, Tânia Maria. Para mim é uma satisfação muito grande estar hoje na Cursas Armadas e graças a Deus a gente conquistou o nosso objetivo, foi o primeiro jogo, a primeira vitória. E com certeza agora a gente vai descansar, focar agora na Alemanha, que é para a gente garantir o nosso resultado e cada vez botar um dedo em pézinho no degrau.